Fala Carlão, continua aqui no Jockey Club de Sorocaba, prateleira de cima do agronegócio. Aqui do meu lado tá o Érico Braga. Você tá bom, Érico? Tudo bem, e você? Como é que tá a luta aí? Tudo ótimo. Então tá bom. O agronegócio caminhando bem, vai tudo bem, né? Pois é, o agronegócio carrega o Brasil nas costas, né? E o agronegócio é o negócio que sustenta o Brasil, não é verdade, Érico? É verdade, tem gente que ainda critica, né? Que fala mal do agronegócio. Dizem que a gente se aproveita da situação, mas não é a verdade. Nós alimentamos o mundo. Pois é, é isso mesmo. O Brasil tem essa missão, a missão de alimentar o mundo. E cada vez fica maior essa missão, né? É verdade. Estamos aqui no Jockey Club, participando dessas corridas. É um entretenimento pro pecuarista e pro agricultor, recebendo os amigos, tá sendo um sucesso. Temos uma prova aí americana, que é o Challenger, quem classificar, quem ganhar a próxima corrida. Vai pros Estados Unidos, disputar lá o prêmio de 350 mil dólares. É isso daí, é mexer, trabalhar e conquistando as coisas. Pois é, e eu tô sabendo, eu tô vendo ali na lista que você tem um animal aí nessa prova, né? É, tem um animal, tem dois crioulos. Ah, é? Certo? E nós vamos correr aí e vamos fazer a força. Pois é, ué. Vamos ver se a gente vai pros Estados Unidos lá correr. Pois é. Ô, Eric, você sabe que eu passo em frente lá do seu Aras várias vezes. Assim, durante um mês é capaz de eu passar umas três, quatro vezes lá. Eu tenho que entrar lá uma hora, viu? Com certeza. Vai lá visitar a gente, me dá um alô antes, que eu te espero lá. Maravilha. Pra você conhecer os animais que a gente tem, como a gente cria. É um prazer recebê-los. Maravilha. E você já foi presidente aqui também do JOC, né? Já fui. Eu fui presidente em 95 e voltei agora em 2012. Agora é o Mauro Zaborowski que tá tocando, fazendo aí uma gestão maravilhosa. As coisas estão caminhando muito bem. O JOC tá... é sólido, consistente. Pra receber os amigos aí, abante da corrida do Cavalo Quarto de Milha. É isso aí. Obrigado, viu, Erico? É um prazer recebê-los aqui. Apareça sempre. Obrigado. Eu falei aqui com o Erico Braga, aqui direto do Jockey Club de Sorocaba. Este Fala Carlão vai ficando por aqui.